Então fala galera do meu canal Hoje eu queria falar pra vocês que Deus é maravilhoso Deu tudo certo, eu falei com o Youtube E eles liberou pra mim lá o negócio Vamos ver, esperar, vocês vão liberar a transmissão ao vivo Só falta agora só a transmissão Eu espero, vamos rezar que dá tudo certo Deus é maravilhoso, Deus ouve as minhas preces Eu acredito que Deus é maravilhoso, eu dobro o meu joelho, eu peço a Deus Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, ouve as minhas preces Meu Pai, deles liberar a transmissão do meu canal Eu tenho fé em Deus, que Deus é maravilhoso Eles vão liberar a minha transmissão ao vivo Porque gente, eu vou falar uma coisa, o que a gente fala? A gente nunca devemos falar nada que seja de errado No nosso trabalho aqui no Youtube, né? Porque tudo que você fala, o Youtube vai entender Que alguma coisa tem de errado Então a gente não devemos falar nada que seja de errado Pra nós não prejudicar o nosso trabalho Porque às vezes a gente tem que ter um trabalho no Youtube E é dedicado a muito tempo de trabalho, né? E você luta pra ter um trabalho Aí vem várias pessoas de tal lugar Coloca as palavras erradas Eu não tava conseguindo fazer transmissão ao vivo, né? Aí eu peguei, o que eu peguei e fiz? Eles liberaram a minha comunidade, liberaram tudo E eu fico feliz Mas eu vou falar pra vocês Eu não vou poder muito tempo Mais fazer trabalho nesse Youtube Porque eu vou fazendo Divulgando o seu canal Que é o outro Youtube que eu tenho A outra conta Porque é assim Porque esse canal, ele tá em risco Então eu não posso fazer muitas coisas Porque a qualquer momento Eu posso até perder ele Por causa de coisas erradas Então, gente Eu vou usar o outro trabalho Mas sempre eu vou estar aqui Fazendo algumas lives ao vivo Porque Deus é maravilhoso Se ele liberou a minha transmissão Porque eu conversei com ele certinho, né? Conversei com ele certinho Meu Facebook também sofreu um problema Eu não posso falar com nenhum dos meus amigos no Facebook Tudo que você posta de errado É como as deletrizes, né? Então nós temos que tomar muito cuidado Com o que fala Porque senão você pode perder seu trabalho Entendeu? Então nós devemos tomar cuidado Apesar de eu ser um Youtuber Eu não me requiço Por ganhar dinheiro com o Youtube Assim, eu me mais faço Por gostar de vocês Por saber que eu tenho uns amigos Como vocês Entendeu? Então, se você gostou Desse vídeo Da dedicação Do que eu falei Sobre os riscos Que você deve ter Com o seu trabalho É... Assista o vídeo Inscreva Ativa o botão Aquele botão vermelhinho De notificações Pra você Receber os nossos vídeos No Youtube Tá bom? E obrigado E tenha boa tarde Pra todos vocês Tchau, galera Fica com Deus E aproveitando Eu vou tomar meu chazinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau